Feira da Parangaba, pessoal, veja aí a quantidade de roupa aí, ó, rumo a 2023 aí, ó. Polo Industrial de Fortaleza, no Ceará, pessoal, veja aí, ó, Feira da Parangaba, 2023, rumo ao futuro. Essas íntimas, é, com as sutiãs, maniquinhos vestidos. Olha, mas eu espero. Olha aí, ó, a merenda aí pra todo mundo aí. Olha a redzão aí, bonita aí. Olha o cachorrinho aí, caralho. Olha o cachorrinho. Olha aí, ó, peças para bicicleta aí, em geral, aí. Peças para todo tipo de bicicleta aí. Olha que lheios aí, ó, dizem, montando Ressiguaia pra recicleta ali. Olha o cachorrinho aí, ó, peças pra caralho e arrastando ali. Estratas na Monártida, no histórico. Olha, meu, viu? 2 de bicicleta 2 de bicicleta 2 de bicicleta Essa bicha aqui, como é que ela liga o motor aqui, ela sai correndo no meio do mundo, né? Não, aqui é um gerador de energia, é por causa que ele trabalha parado. Ah! Isso o cara era apontado que aí a gente estava... Você tinha visto um negócio desse? Não, mano. É um gerador de energia, mano. Isso aqui, você usa uma bateria de moto aqui. Rapaz, o ser humano é inteligente, viu? Você vê que dá um limão para o ser humano, ele faz uma limonada, né, mano? E cadê o... onde é aquele... cadê o negócio do... Queria ir na merenda, estou com fome, mas os vereadores não pagam a merenda para a gente. Tá ali, ele é leu que é de branco, ó. Quanto é que está o professor desse, ché? Esse daqui, 15. Ó, vereadorzão aqui na feira aqui, ó. Seguranças vão dele aí, parece um muro, um homem. Na feira da Parangalpa, o candidato aí, acho que é deputado. É deputado o que, federal aqui? Deputado federal. É deputado. É deputado. É deputado. É deputado. É lambasta. É lambasta. Que apresentava um balão geral? É, o que está diferente, pessoalmente é diferente. É lambasta. É lambasta. É lambasta, pés, que está diferente. Tem que ter conhecido. Na televisão. Vou chamar ele aqui para falar com o senhor. É? Tá bom. Posso falar um adesivozinho? Você? Nele? Pode aí, por favor. Legal. Legal, legal, legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Olha para esse negócio que eu achei interessante, viu, cara? Se funcionar mesmo. Se funciona. Só dá bateria aqui para a instalação. É mesmo, cara? Legal, cara. Acerto. Obrigado. 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 Obrigado, viu? Tudo bem? Opa. Meu Deus, o avião é muito baixo aqui. Show de bola. Depois da relação eu volto. Volto. Toma aí, viu? Toma aí, viu? Obrigado pelo apoio. Tudo bem? Esse cara daí valendo deu uma moto. Obrigado, obrigado. Ele deu uma moto com um pivetezinho, velho lá. Foi, foi, foi. Uma moto zerada você deu com um pivete. Verdade. Foi de coração. Foi de coração. Foi de coração, né, cara? Obrigado, viu, gente? Valeu, vou lá. E aqui é valendo, viu? Obrigado. Já tá aqui com dois. Perfeito. Já tá com dois. Obrigado, viu? Falou, garoto. Valeu, obrigado. Eita, obrigado. Posso falar pra dentro? Posso falar? Giacis. Giacis. Giacis, rapaz. A carteira zona aí. O cara desse... Lá da televisão, que eu não sei. Vixe, eu vou tirar agora. Vou tirar agora. Ó, Magalha. Qual que é a Magalhazinha com a outra? Que é? É que é show, menino aí. Aí, tá lá, Jô. Aí, tá lá, Jô. É, um da gente aqui... Ele tá vendo. Não menti, não, cara. A gente disse que Jô não tava e eu. Mas não menti, não. E aí, machão. Deu um perdão, e machão não... Vem, tem umazão aí. Deixa eu ir embora. Vem embora. Cara, eu tô saindo fora agora. Tchau, tchau, tchau.